Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos conversar, debater, dialogar sobre dois assuntos. Primeiro assunto, Nicolas Ferreira, presidente. Segundo assunto, cantora Maria Marçal. Vamos lá, meus queridos. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou aqui ratificar. O Nicolas Ferreira foi eleito democraticamente com 22 votos a 15, que na verdade foram 15 votos em branco, né? Ele recebeu 22 votos para ser presidente da Comissão de Educação. Vamos lá. Nicolas Ferreira é eleito presidente da Comissão de Educação. O deputado Nicolas Ferreira, do PLM Minas Gerais, foi eleito nesta quarta-feira, dia 6, presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Ele recebeu 22 votos, de um total de 37. Houve 15 votos em branco. Os ocupantes dos demais cargos, primeira, segunda e terceira vice-presidência, serão definidos na próxima semana. Nicolas Ferreira, que está em licença-paternidade, enviou um vídeo ao colegiado, na qual agradeceu pelos votos e anunciou que pretende realizar audiências públicas, criar subcomissões e fiscalizar a educação no atual governo. Esse é um dos principais pontos. Porque um dos focos do Nicolas Ferreira e da direita cristã bolsonarista é supostamente essa ideologia de gênero, né? Mas, meus queridos, a educação está num buraco. A educação está num buraco. Hoje, a minha porteira aqui estava falando que a filha só tem aula de português e matemática. Cadê as outras matérias? Geografia, História, Física, Química, Biologia? Cadê as matérias? O que está acontecendo com o nosso currículo educacional? Então, o Nicolas Ferreira tem um dever grandioso pela frente. E se ele fizer uma boa presidência, meus queridos, meus queridos, esse garoto tende a ser, quiçá, o futuro presidente da nossa nação. Eu não estou aqui amaldicionando o país, não. Isso aqui não é piada, não. Porque o Nicolas Ferreira, ele consegue agregar, ele está mais, assim, visto, bem visto pela direita do que os próprios filhos do Bolsonaro. O Nicolas Ferreira conseguiu 1 milhão 470 mil votos. Ele tem, ele é um líder já. Aliás, ele sabe falar, sabe se defender, sabe debater. O cara é inteligente, diferente de sabe, né? Por exemplo, ano passado, ele junto com o pastor Anderson Silva, falou que queria quebrar a mandíbula do Lula, de acordo com a Bíblia. Outro exemplo, ele falou, ele falou, desculpa, acabei de almoçar, ele falou, né, que não sabe, que nunca estudou direito se a terra é oval ou plana. Então, são algumas posturas imbecis, né? Mas isso não tira a sagacidade dele, certo? Aqui, ó, abre aspas. Quero deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural no sentido de debater as ideias com audiências públicas para ter também a presença da sociedade civil, que eu acredito ser muito importante. Tá certo? Começou bem. Começou bem, certo? Agora, outra coisa. Aqui, ó, deixar claro que vamos fazer uma comissão bastante plural no sentido de debate das ideias. É isso que a gente quer. A massa, o povo, a massa que pega a metrô 5 da manhã lotado com o CC na sua cara, ela quer isso. Ela quer que os políticos sentem a mesa e debatam a sociedade. A massa, a massa, não estou falando desses idólatras, não, esses gados bolsonaristas e petistas, dois extremos. Eu estou falando da massa. A massa, o povo, o povo que trabalha, que labuta sério, que paga imposto. Esse povo quer que os políticos sentem a mesa, conversem, dialoguem e busquem o melhor, o bem comum para a sociedade brasileira. Como eu acabei de falar, a minha porteira estava reclamando que a filha dela só tem português e matemática. Por que isso? O que está acontecendo nas escolas públicas? Ano passado eu tive um aluno de uma escola privada e ele estava indo muito mal na escola. Aí, a tia dele chegou para mim e falou o seguinte, Rafael, eu vou tirar ele dessa escola e botar numa escola municipal, porque lá ele vai passar. Olha o estado, olha o estado que a nossa escola pública está. Vou botar lá, porque lá ele vai passar. Então, o Nicolás Ferreira, o Nicolás Ferreira, ele tem uma missão pela frente, certo? A médio e a longo prazo, certo? E outra coisa, tem que debater com todos os políticos. Tem que debater. Aí já começou a esquerda a reclamar que o Nicolás Ferreira é o presidente. Cara, a massa está cagando para essa tretinha de esquerda e direita. Entenda isso. A massa, a maioria não sabe o que é comunismo, fascismo, ideologia. A massa está cagando para a ideologia de gênero. A massa, o povo, está cagando para o nome neutro. A massa está cagando se você é gay, hétero, se você é um professor gay, hétero. Foda-se, desculpa o palavrão. A massa quer o bem comum da sociedade. A massa quer que seus filhos estudem em escolas decentes. A massa quer ter um trabalho digno. É isso que a massa quer, certo? O deputado lembrou ainda a votação do novo Plano Nacional de Educação, PNL. Este ano disse que pretende pautar o homeschooling e o tema da violência nas escolas. Homeschooling eu acho que não vai dar certo não, mas tudo bem. Aqui, falava tanto em homeschooling, teve a pandemia e as crianças foram para ED. Os pais ficaram assim, desesperados. Nicolás Ferreira substituiu o deputado Moisés Rodríguez da União pela presidência da comissão. Perfil. Deputado federal mais votado em 2022, com 1 milhão e 470 mil milhões de votos, Nicolás Ferreira tem 26 anos, foi vereador de Belo Horizonte e é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Na Câmara, Nicolás Ferreira atua em pautas ligadas à família, à religião e à liberdade econômica. Certo? Questão de ordem. Durante a presidência de votação, deputados e manifestados em uma indicação do presidente de Agu. Aí começou a esquerda encher a porra do saco. Vamos lá. A deputada Sâmia Bonfinha apresentou questão de ordem para contestar a indicação do deputado. Ela alega que ele não possui conduta ilibada e não faz juiz ao mandato. Abre aspas. Ele é réu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em função de um vídeo que gravou de uma estudante de 14 anos que estava utilizando o banheiro, lembrou a deputada. E também foi condenado em segunda instância a pagar 30 mil à deputada Duda Salabert porque ele também foi transfóbico dizendo que a deputada seria um homem. Meus queridos, meus queridos, prestem atenção. Política, política, tudo que envolve... Ah, o Nicolás Ferreira tem um processo de transfobia. Ele não pode ser presidente da comissão de educação. Não tem nada a ver, infelizmente. Na nossa política não é assim que funciona. Certo? A nossa política é o jogo político que está sendo jogado. Ganha quem se defender melhor. Ganha quem se defender melhor. Entendeu? Aqui, ó. E isso que a Sâmia Bonfinha falou, ela sabia que o Nicolás Ferreira não ia dar em nada. Ela fez isso para inflar o ego e o gado dela, a esquerda. Só para isso. A deputada Fernanda Melchiona, a Melchiona do pessoal, reforçou os argumentos da colega. Abre aspas. Não é possível que a comoção de educação, que trata de um dos principais assuntos da casa, seja presidida por alguém já condenado em primeira e segunda instância ainda por transfobia. Protestou. Aí eu falo, né? Para ver como é que não faz sentido. Porque, tipo assim, quando você se pega a um dos extremos e defende arduamente, você entra em coerência. O Lula, no passado, cortou 300 milhões de reais da educação. E ninguém falou nada. Está aqui, ó. Aqui, ó. Governo Lula bloqueia 332 milhões destinados para educação. O governo federal bloqueou a liberação de recursos públicos para a área de educação. O valor total do contingenciamento é de 332 milhões. Mas está aqui, está aqui. E ninguém fala nada. Só que, tipo assim, a Duda Salabete, se não me ouvir, não tem moral de reclamar do Nicolas Ferreira. Porque ela passa pano para tudo de ruim que a esquerda faz. Então ela não tem moral para isso. Certo? Mas como a Duda Salabete falou, como a Duda Salabete falou, aqui, ó. Ela pediu a palavra, né? Lá no Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira permitiu que ela falasse. E ela falou o seguinte, ela afirmou que ia com o Nicolas que fará um bom debate, apesar das divergências. Ela se posicionou bem. É isso que nós queremos. Ela falou que vai sentar a mesa para debater com o Nicolas. Esquece ideologias, esquece essas tretinhas de esquerda e direita e foca na sociedade. Esse é o objetivo. Foi isso que a Duda Salabete falou para o Nicolas Ferreira. E eu espero que é assim que os políticos se comportem lá na Câmara. É isso que a gente almeja. É isso que a massa, nós da massa, povo, povo, é isso que a gente quer. Ok? É isso que a gente quer.